A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, na continuidade do estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, estamos no capítulo 13 da segunda parte, intitulado Geração Frustrada. E é feita uma pergunta a André Luiz assim, Como compreenderemos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? E é aquele caso que a doutrina fala, né? Há algum livro dos espíritos, existirá a formação de feto sem que nenhum espírito vá habitá-lo? Então pode acontecer sim, né? Pode acontecer. E aí, como é que a gente pode compreender esse fato? E André Luiz fala, Em todos os casos em que há formação fetal, sem que haja presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. Dentre as ocorrências dessa espécie, há, por exemplo, Aquela nos quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, Nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, Impregna nas células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, Pela qual consegue formar, com o auxílio da célula espermática, O emprião frustrado, que se desenvolve, embora inutilmente, Na medida da intensidade do pensamento maternal, Que opera através de impactos sucessivos, Condicionando as células do aparelho reprodutor, Que respondem aos apelos, segundo os princípios de automatismo e reflexão. E aí a gente vê o caso da gravidez psicológica, né? É claro, gente, que a união do espermatozoide com o óvulo E a formação embrionária tem a ver com as leis da genética, a lei de Deus. Agora, quanto à possibilidade de haver um espírito para reencarnar, É uma outra questão, porque ele fala aqui nas questões provacionais, Em que a mulher, embora tenha um ardente desejo da maternidade, Mas naquela encarnação, por um motivo justo, Ela não terá a possibilidade de conceber. Mas na sua mente está a vontade, na sua mente está o desejo. Então, ela vai, assim, nutrindo aquela formação, Embora não tenha nenhum espírito para habitá-lo. E ele vai dizendo assim, Em contrário, há, por exemplo, Os casos em que a mulher, por recusa, E deliberar a gravidez, De que já se acha possuída, Expulsa a entidade reencarnante, Nas primeiras semanas de gestação, Desarticulando os processos celulares da constituição fetal E adquirindo, por semelhante atitude, Constranjetora a dívida ante destino. Então, é aquele caso em que há o aborto, né? E que a pessoa não provoca por meios mecânicos, Mas sim por essa própria reação mental, Por essa própria rejeição mental que se estabelece. E essa resposta foi dada ao médium Valdo Vieira, Em Uberaba, em 4 de junho de 1958. E agora nós vamos entrar no capítulo 14, Que fala sobre o aborto criminoso. E é muito interessante a gente meditar um pouco nesse tema, né? Que é muito interessante mesmo, é bem atual. E a questão lançada, André Luiz, é a seguinte. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado, Criminosamente surgem e esmagadou a maioria, Nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, Como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito, Se quase totalmente despercebido da justiça humana. Então, a gente sabe que essa grande defesa do aborto não vem na maioria dos casos, Vem nas classes mais cultas, que colocam inclusive argumentos, né? É claro que é uma cultura, é uma visão alicerçada dentro da vida material. É a visão materialista ou materializada da vida. Então, nessas classes, há esse desejo, essa bandeira, né? Vez por outra, e agora esse é um grande momento, Surge essa ideia para a legalização do aborto, né? Para que o que ocorra é essa cessação da vida. E a gente sabe, muitas vezes até, A questão da expiação que sofre. Tanto o espírito abortado, porque é uma grande frustração, né? A vida se frustrando. É bom, no estudo dessa obra, Em que a gente viu o trabalho de evolução, O trabalho paciente na elaboração das formas, Como é que fica, é claro para nós, Percebermos a interrupção desse processo. Como fica claro para percebermos essa interrupção. Só que na justiça humana, para a justiça humana, Que tem ainda, gente, uma vertente materialista, Não é nada demais. E a André Luiz nos responde assim, Temos no plano terrestre, Cada povo, com seu código penal, Apropriado à evolução em que se encontra. Mas, considerando o universo, Em sua totalidade, Como o reino divino, Vamos encontrar o bem do Criador, Para todas as criaturas, Como lei básica, Cujas transgressões deliberadas, São corrigidas no próprio infrator, Com o objetivo natural de conseguir-se, Em cada ciclo de trabalho no campo cósmico, O máximo de equilíbrio, Com o respeito máximo aos direitos alheios, Dentro da mínima cota de pena. Atendendo-se, no entanto, A que a justiça perfeita, Se eleva, Indefectível, Sobre o perfeito amor, No ácido de Deus, Em que nos movemos e existimos, Toda reparação, Perante a lei básica, Que nos reportamos, Se realiza, Em termos de vida eterna, E não, Segundo, A vida fragmentária, Que conhecemos na encarnação humana, Porquanto, Uma existência, Pode estar repleta, De acertos e desacertos, Méritos e deméritos, E a misericórdia do Senhor, Preceitua, Não, Que o delinquente, Seja flagelado, Com extensão indiscriminada, De dor expiatória, O que seria, A volúpia de castigar, Nos tribunais do destino, Invariavelmente regidos, Pela equidade soberana, Mas sim, Que o mal, Seja suprimido, De suas vítimas, Com a possível redução, Do sofrimento, Então, Meus queridos, Não é, Um processo de criminalização, Mas de educação, A gente, Muitas vezes, Compara, O processo da justiça divina, Com os processos, Da vingança humana, Que não tem, Nada a ver, A verdade é, Que temos, Uma proposta, Um projeto, De identificação, Da lei de Deus, Que corresponde, A nossa felicidade, E aí, Qualquer, Qualquer situação, Que o desvio, Vai doer, E aí, Tem, A necessária, Corrigenda, Mas não é, Pela volúpia, Do castigo, Não é, Pelo dedo, Acusatório, Que é criminoso, Não, É mostrar, Sim, Existe algo melhor, A vida, Vale a pena, É essa, A grande proposta, Da misericórdia, Da bondade, Do amor divino, Na vida, De todos nós, Né, E se, A medida, Que vai haver, Na conscientização, Vai haver, Também, A redução, Do sofrimento, E André Luiz, Continua, Dizendo assim, Desse modo, Segundo o princípio universal, Do direito cósmico, A expressar-se claro, No ensinamento de Jesus, Que manda conferir a cada um, Sem acordo com as suas próprias obras, Arquivamos em nós, As raízes do mal, Que acalentamos, Para estirpá-las, A custa do próprio esforço, Em companhia daquele, Que se nos afinem, A faixa de culpa, Com as quais, Perante a justiça eterna, Os nossos débitos, Jazem associados, Então, Vamos lá entender, Gente, A lei, É para a felicidade, A culpa, É algo, Que eu engendro, No momento, Em que eu, Me desvio, Em que eu, Me confundo, Diante, Da lei de Deus, Percebemos, Amigos, Como é que a gente vai, É engendrando, Processo complicado, E aí, Eu crio, Esse tipo, De associação, Fiz um crime, Então, Eu acabo atraindo, Aquelas situações criminosas, Para a minha vida, Aí, Alguém pergunta, Pode ser diferente? É claro que pode, E conhecemos casos mesmo, De pessoas, Que praticaram, O aborto, A partir daí, Fizeram uma restauração, Em termos de trabalho, E não foi só o trabalho, Da adoção, Não, Trabalhos feitos, Em favor da infância, Da adolescência, Da humanidade, Porque é o momento, Né, Em que a criatura, Eu interrompi, O fluxo da vida, No momento, Mas deixa eu agora, Pegar o trem da história, Caminhar para a frente, Esse, É o objetivo, Da lei, Que é dizer, Há uma redução, Conforme ele falou, Do sofrimento, E continua André, Nos falando, A face, De semelhantes fundamentos, Certa arrumagem na carne, Entremeada de créditos, E dívidas, Pode terminar, Com aparência, De irregularidade, Repreensível, Para a alma, Que desencarna, Sobre o apreço, Dos que lhe comungam, A experiência, Seguindo-se de outra, Em que essa mesma criatura, Assume a empreitada, Do resgate próprio, Supertando, Suportando nos ombros, As consequências, Das culpas contraídas, Diante de Deus e de si mesma, Afim de reabilitar-se, Ante a harmonia divina, Caminhando assim, Transitoriamente, Ao lado de espíritos em cursos, Em regeneração da mesma espécie, Então, A criatura pode encarnar, Comete o aborto, Ou questões, Em que há um atentato, Contra a vida, Desencarna, Sem nenhum problema, Né, E sendo muitas vezes, Considerada, No meio em que vive, E aí, Num outro momento, Ela virá, Para quê? Para resolver, Aquela situação, E aí, Ela vai, Né, É, O meio em que ela vai estar, Vai ser aquele meio propício, A reparação, Porque Deus, É Pai, É amor, A lei de justiça, Amor e caridade, Bem amigos, Estamos aqui, Na Rádio Rio de Janeiro, Nesse, O espaço, Do estudo, Das obras, De André Luiz, Nesse momento, Estudamos a obra, Evolução em Dois Mundos, E iniciamos hoje, No capítulo 13, Que falou, Que falou sobre a gestação frustrada, Que é dessa segunda parte, Em que questões são apresentadas, Ao nosso amigo André Luiz, Então, No capítulo 13, Gestação frustrada, A pergunta foi, Como compreenderemos, Os casos de gestação frustrada, Quando não há, Espírito reencarnante, Para arquitetar as formas do feto, E aí, Ele vem trazendo aqui, Desse mecanismo biológico, É da formação do feto, Sem que haja espírito, É questão, Que está referendada, Em O Livro dos Espíritos, Quando fala do perludo da volta, Da volta do espírito, A vida corporal, E fala também, Da influência, Da mente da mãe, Que é o molde materno, Em que a criatura vibra, Acompanha, E a gente vê o caso, Daquelas gestações, Gravidez psicológica, E há, Em que não há, Em que não há o feto, Mas às vezes o vento se desenvolve, Em que o feto se desenvolve, Então, É criado, Como ele diz, O ambiente, Para que o óvulo, Atrai o espermatozoide, Sem que haja o planejamento, Do nascimento, Naquele momento, E ele fala também, Do projeto de rejeição, Em que a criatura, Não desejando, Aquele nascimento, Ela acaba criando aquele aborto, Expulsando aquela forma, Do seu ventre, E aí entramos, Aproveitando o tempo, No capítulo 14, Que fala sobre, O título é aborto criminoso, E a questão, Que foi apresentada, André Luiz, É a seguinte, Reconhecendo-se, Que os crimes do aborto, Provocado, Criminosamente surgem, E esmagadora maioria, Nas classes mais responsáveis, Da comunidade terrestre, Como identificar, O trabalho expiatório, Que lhe diz respeito, Se passam, Quase totalmente, Despercebidos, Da justiça humana, Então, Ele vai dizendo, Ele vai fazendo, Uma comparação, Lúcida, Entre a justiça humana, E a justiça divina, Aquilo que os homens, Não descobrem, E que muitas vidas, A gente desencarna, E fica encoberto, Mas como está, Na nossa consciência, A gente virá, Num outro momento, Com as condições necessárias, Para a reparação, Daquele gesto, Daquele, Daquele mal, Que praticamos, Contra a vida, E contra nós mesmos, E ele continua, Nos falando assim, É dessa forma, Que a mulher e o homem, Acompliciados, Nas ocorrências, Do aborto delituoso, Mas principalmente a mulher, Cujo grau de responsabilidade, Nas faltas, Dessa natureza, Muito maior, A frente da vida, Que ela prometeu honrar, Com nobreza, Na maternidade sublime, Desajustam, As energias, Psicosomáticas, Com o mais penetrante, Desequilíbrio, Do centro genésico, Implantando, Nos decidos, Da própria alma, A sementeira, De males, Que frutecerão, Mais tarde, Em regime, De produção, A tempo, Certo, Gente, Muitas vezes, A gente reencarna, E tem o projeto, E a maternidade, A paternidade, Fazem parte, Do nosso projeto, E aí, Vamos lá, Só entendendo, Toda vez, Que eu rompo, Um contrato, Existe um prejuízo, Não existe? Existe um prejuízo, E existe, Uma cobrança, A cobrança, Pode ser externa, Pode, Mas é principalmente, Aquela, Aquele sentimento, De desconforto, Por não havermos, Dado conta, Daquilo que a gente, Prometeu fazer, Gera um desconforto, Gera um incômodo, E aí, Ele coloca, Isso ocorre, Não somente, Porque o remorso, Se lhe entra no ser, A feição de víbora, Víbora magnética, Mas também, Porque assimilam, Inevitavelmente, As vibrações, De angústia, E desespero, E por vezes, De revolta, E vingança, Dos espíritos, Que a lei, De reservara, Para filho, Do próprio sangue, Na obra, De restauração, Do destino, Então, E eu acho, Muito interessante, Que ele fala, Do homem e da mulher, Porque em muitas situações, Eu já ouvi falar, Ah, o espiritismo, Tenta criminalizar a mulher, Tenta colocar a mulher, Não, gente, Na verdade, Até para haver, A fecundação, É necessária a união, Dos dois elementos, Óvulo e espermatozoide, Né? E a mulher, Não produz espermatozoide, Ela produz óvulo, Então, O compromisso, É dos dois, O compromisso, É dos dois, E é um contrato, Não é feito, Antes de reencarnarmos, Por quê? Porque vai ser bom, Vai ser útil, Vai ser verdadeiro, E ele continua, Nos falando assim, No homem, O resultado, Dessas ações, Aparece quase sempre, Em existência imediata, Aquela na qual, Se envolver, Em compromisso, Desse já ex, Na forma de molestas, Testiculares, De sem, Docrinias diversas, Distúrbios mentais, Com evidente obsessão, Por parte das forças invisíveis, Emanada das entidades retardatárias, Que ainda encontram, Dificuldade, Para esculpar-lhes, A deserção, Então, Vamos ver, O sofrimento, Que acontece, Né? Na, Para os nossos companheiros, Para os amigos homens, Nesse caso, E é bem, É bem, É interessante, Quando a gente começa, A analisar, Pelo ângulo das consequências, A gente, Às vezes, Fica bem no superficial, Mas quando eu começo a ver, As consequências, Aí eu entendo melhor, Esse grande processo, Né? Então, Ele vai dizendo, Assim, É, Molestas testiculares, A gente sabe, Essas molestas, Mas ele fala, Dizendocrinias, E o que é, Dizendocrinias? Vamos aqui, É, Perturbação, Das funções endócrinas, Isto é, No funcionamento, Das glândulas, De secreção interna, Então, São essas molestas, Né? Que a gente, É, Que os meninos, Né? Os rapazes, Os homens, Vêm trazendo, Em função, Da participação, No processo abortivo, Sem contar, Desses distúrbios mentais, Que são decorrentes de quê? Das obsessões, E obsessão, Em função de quê? Do desagrado, Daqueles espíritas, Que gostariam, De ter renascido, Que estaria, Estavam no planejamento, Reencarnatório, Daquele casal, E que, Que não tiveram frustrada, A sua encarnação, E ele continua, Nas mulheres, As derivações, Surgem, Extremamente, Mais graves, O aborto, Provocado, Sem necessidade, Terapêutica, Revela-se, Matematicamente, Seguido, Por choques, Traumáticos, No corpo espiritual, Tantas vezes, Quanto se repetiu, O delito, De lesa maternidade, Mergulhando, As mulheres, Que o perpetram, Em angústias, Indefiníveis, Além da morte, De vez que, Por mais extensa, Se lhe faça, As gratificações, E os obsequios, Dos espíritos amigos, E benfeitores, Que lhe recordam, As qualidades elogiáveis, Mais se sentem, Diminuídas, Moralmente, Em si mesmas, Com o centro genésico, Desordenado, Infeliz, Assim como alguém, Indepitamente, Admitido, No festim brilhante, Carregando uma carga, Que a todo instante, Se denuncia, Então, Esse grande movimento, De desajuste, Que, O elemento feminino, A mulher, Ela vai sentir, Na vida espiritual, Mesmo, E olha que interessante, Gente, Não tem ninguém acusando, Não tem ninguém acusando, Benfeitores, Amigos, Porque o objetivo, É socorrer, O objetivo, É estimular o acerto, O objetivo, É trabalhar, Nossa autoestima, Sempre assim, Mas não é ninguém, De fora falando, É a criatura, Bem desajustada, E eu achei legal, O, A comparação, Que ele faz, É como alguém, Indepitamente, Admitido, No festim brilhante, Carregando uma chaga, Que a todo instante, Se denuncia, Então, A gente vai, Saber, Que está sendo falado, Tudo aquilo, Mas a gente vai saber, Que não é merecedor, Daquele elogio, Daquela distinção, Dessa arte, Ressurge na vida física, Externando gratativamente, Na textura celular, De que se reveste, A disfunção, Que podemos nomear, Como sendo, A miopraxia, Do centro genésico, Atonizado, Então, Vamos ver, Um pouquinho, O que é isso, Miopraxia, Condição de insuficiência funcional, De um órgão, Ou conjunto orgânico, Então, Vai haver aquela falha, Aquela dificuldade, Do funcionamento, Do aparelho genésico, E aí, Vamos ver, Até o que é atonizado, Para a gente entender, Um pouquinho mais, Ele fala aqui, É atonizado, Relativo a um órgão, Que sofreu perda de tônus, Isto é, Perda de resistência, E elasticidade normais, Padecendo, Logo que reconduzidas, Ao curso da maternidade terrestre, As toxemias, Da gestação, É um outro ponto, Muito interessante, Que eu já vi, Pessoas sofrerem, E é bem complicado, Né, gente? Que é a intoxicação do sangue, E aí, É algo muito trabalhoso, Né? Bem trabalhoso mesmo, É, Então, Porque houve o quê? Uma dilapitação, Desse centro genésico, Através de um processo, Antinatural, Aqui ele está falando, Do aborto provocado, Não do aborto, É natural, E do aborto terapêutico, Né? Há situações, E que é necessário, Que seja feito o aborto, Mas daqui não, É aquele intencional, Em que a criatura, Provoca, Né? E aí, Ela vai ter essas dificuldades todas, Em relação, Em função, Das suas escolhas, Então, Pensemos, Meditemos, Queridos, E em qualquer situação, Valorizemos a vida, Dádiva de Deus, Para todos nós, Muita paz, A Rádio Rio de Janeiro, Apresentou, Programa, Estudo, Das obras, De André Luiz, A Rádio Rio de Janeiro, A Rádio Rio de Janeiro, A Rádio Rio de Janeiro, A Rádio Rio de Janeiro,